Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bolsa organizadora. Gente, olha a utilidade dessa bolsa. E coloca muito mais coisa, tá? Por exemplo, aqui olha, uma eco bag que eu vou precisar, preciso de uma carteirinha, uma carteira para dinheiro, celular, meu óculos, agenda, a bíblia e o estojo escolar e muito mais. Chave de carro, chave de casa, tudo dá para colocar aqui, tá? Então se inscreva no meu canal para receber as notificações, não esqueça de ativar o sininho. Quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, o link está logo aqui abaixo, tá? Clica nesse link e pede participação que eu aprovo, mas vocês precisam se inscrever no meu canal, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigado a todos os meus seguidores e você que gosta das minhas aulas, do que eu faço e ainda não lembrou de se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal, tá bom? Um grande beijo para todos vocês e vamos começar. Vamos precisar de uma peça para o corpo da bolsa, eu tô usando tricoline, tá? De 52 por 36. Eu tô estruturando aqui com nailo dublado, mas podem estruturar com a manta R1 ou R2, tá? Para o forro, vamos precisar de uma peça de 54 por 36 centímetros. Para o forro, vamos precisar de uma peça de 37 por 36 centímetros. Para o forro, 38,5 por 36 centímetros. Para as alças, eu tô usando, para estruturar essa alça, é aquela alça de algodão cru, tá? Aquela alça que já vem pronta. Ela tem, elas têm 38 por 3 de largura. Quem for fazer com outro, estruturar com outra peça, né? Com manta ou outro estruturador, você vai cortar 28 centímetros por 12. E faz aquele esquema, dobra no meio, dobra nas laterais e novamente passa duas costurinhas, tá? Isso aí eu já ensinei várias vezes, né? É muito simples. Ou bota outra alça mesmo, que vocês, até alça de couro, né? Vamos precisar de uma colinha para a caixinha de 5 por 5 centímetros. Tá aqui, ó. 5 por 5 centímetros, tá? Gente, 36 centímetros é a largura da bolsa, tá? Então, nós vamos pegar, esse aqui é 36. Observe que essa parte do forro é maior. Então, nós vamos pegar direito com direito. A parte do forro é maior, tá? A largura é a mesma, né? Que não tem como. Aí, eu vou passar uma costura aqui. Só aqui em cima, o pezinho de máquina. Passei essa costura... De um lado e de outro, e do outro, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu passo a costura daqui. Só nessa lateral, tá? No sentido dos 36 centímetros. E passo a outra aqui. Aí, eu vou desvirar. Quando eu desvirar... Né? Ela vai ficar assim, porque como a parte de baixo é maior... Que a parte do forro... Ela vai ficar dessa forma. Pronto. Pronto. Passei as duas costuras. Aí, eu vou desvirar. Olha, lá vai... Essa parte preta do forro vem um centímetro. Vocês vão logo perceber. Quando vocês colocarem a peça assim do outro lado, vocês vão perceber. Aí, vai ficar assim, ó. Olha aqui. Aqui, assim. Aí, vai passar uma costura bem rente aqui, essa parte preta. Tá? Por isso que eu deixei a parte do forro um pouquinho maior. Dois centímetros maior, que é pra fazer esse detalhe. Tá bom? Então, eu vou fazer isso e a gente já continua. Então, já costurei e desvirei. Só um detalhe. Eu falei que é dois centímetros maior a parte do forro. Não. É um centímetro e meio, né? Inclusive, eu dei as medidas corretas, tá? Então, observe que ficou um detalhezinho só aqui. Esse detalhe, ele ficou de meio centímetro. Na verdade, um pouquinho menor esse detalhezinho preto. Olha, ficou um pouco menor. Então, mas é muito simples. Vocês vão ver. Colocar bem esse aqui pra... Estirar bem no ferro e passar. E a costura que eu passei foi em cima da parte bege. Tá? Aqui embaixo eu coloquei a linha preta. E passei uma costurinha rebatendo. Dos dois lados, tá? Aqui tem o meio, né? Esse aqui é o bolso. Agora, vamos pra parte principal. Olha, eu já encontrei o meio da parte principal. Fiz assim e marquei o meio, tá? E já posicionei as alças. Olha, eu medi. Aqui é o meio. Eu encontrei o meio. Fiz assim, ó. E encontrei o meio. Marquei. Aí, eu medi. Seis centímetros pra um lado. Aqui, ó. Seis pra um lado e seis pro outro. Contar a partir dessa marcação. Ou seja, ficou doze centímetros livre. Aqui. Tá? Eu fiz isso dos dois lados. Tá aqui o outro lado. Agora, vamos fazer isso. Vamos pegar a parte do bolso. Colocar meio com meio. Aqui, eu já sei que o meio é essa parte aqui. Encontro o meio, né? Também. E coloca meio com meio. Aqui. Vou posicionar meio com meio e vou passar uma costura aqui, tá? E aqui também, eu encontro o meio. Que são... Que é a parte do bolso, tá? Pronto. Encontro o meio. Passo uma costura aqui, nessa parte do meio. E outra nessa parte aqui. Que é pra dividir os bolsos. Os bolsos, tá? Então, eu começo com retrocesso e termino com retrocesso. Aqui. Tá? Uma costura aqui no meio e a outra aqui nessa marcação. Ok? Vou fazer isso também. Aí, já vou costurar aqui na lateral e passar uma costura pra prender essa parte. Ok? Ficou assim. Tá aqui. Eu passei uma costura aqui no meio e a outra aqui, né? Também no meio. Olha. Pra definir os bolsos, né? Pronto. E já passei uma costura aqui nas laterais, prendendo essa peça, tá? Agora, nós vamos fazer isso. Olha. Isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou fazer a mesma coisa no forro. Mesma coisa. Tá? Eu digo o que eu vou fazer agora. Eu vou dobrar. Como eu coloquei a alcinha pra que ela facilita, eu vou dobrar assim, olha. Direito com direito. Vou passar o pezinho de máquina... Nesse lado e outro desse aqui. Tá? Começo aqui, olha, com retrocesso e termino com retrocesso. A mesma coisa eu vou fazer no forro, tá? Colocar aqui o forro direito com direito, dobrado, e vou passar uma costura pezinho de máquina. Aqui também, tá? Eu não tô, gente, mostrando na máquina porque é só perder tempo. Vocês estão vendo que tá muito fácil, só é costurinha reta. Quando eu for fazer o acabamento, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Já passei as duas costuras, pezinho de máquina nas laterais. Peguei minha colinha de 5 por 5 e a partir dessa costura que eu fiz e deixei rente aqui, já marquei. E observe, tá assim, tá? Marquei os dois lados aqui, tá? A mesma coisa já fiz no forro também. Aí eu vou fazer isso, olha. Eu vou marcar aqui, como é? Desculpa, eu vou colocar um alfinete, que é pra deixar bem presinho, porque essa peça tá bem estruturada, né? Porque tem o bolso junto também. Aí vamos cortar exatamente em cima desse risco. Pronto. Agora eu vou passar uma costura em cima dessa outra aqui de reforço, que é pra quando eu abrir, não soltar a costura aqui. Eu vou passar aqui uma costurinha em cima com retrocesso, tá? Aí depois que eu passar essa costurinha com retrocesso, eu vou fechar as caixinhas. Vou aqui, olha. Pega essas camadas, bota o dedo assim. Aqui eu tenho a marcação do meio e aqui também eu vou pegar isso aqui assim, ó. Abrir essa costura da lateral aqui e juntar com essa parte aqui do meio. Olha, assim. E vou passar um pezinho de máquina. Ajeita bem por dentro, gente, tá? Pra não ficar, porque tem o bolso também junto. Pra não ficar enrugado. Vou passar uma costurinha aqui e outra do outro lado. Isso aqui eu já fiz também no forro, olha. Só um detalhe. No forro, eu deixei uma abertura na lateral que eu ia deixar em cima. Mas como tá muito estruturada, não ia ficar um acabamento legal. Então, eu tô deixando no forro. Em uma das laterais, tá? Vocês vão deixar 12 centímetros de abertura. Centralizar esses 12 centímetros aqui. E eu já fiz a mesma coisa, né? Cortei a caixinha e passei uma costura com o pezinho de máquina, tá? E deixei essas costurinhas aqui abertas. Assim, ó. Abri. Tá bom? Então, ficou assim a caixinha. Tá? Agora, vamos desvirar. Ficou assim. Observe a importância de deixar essas partes aqui bem centralizadas, olha. Tá? E por isso que eu tenho que medir certinho pra ela ficar assim. A parte, olha, do bolso. Olha as laterais como é que fica. Bem certinho, tá? Ó, aqui, ó. Então, ficou assim. Agora, eu vou pegar essa parte... Do forro. E colocar aqui. Ela tá do lado direito, tá? Olha, essa parte aqui do lado avesso que eu tô colocando e direito da bolsa. Aí, eu vou colocar aqui, olha. Ficou direito com direito. Aí, eu vou abrir... Essas duas costuras. Essa daqui e do forro também. Olha, direito com direito, costurinha com costurinha. Colocar o alfinete aqui. O outro lado também. Aí, eu vou passar agora um pezinho de máquina em toda a volta. Deixa as alças pra dentro. Olha, dá certinho. Vou colocando aqui e vou... Ó. Dá certinho, tá vendo aqui? Vou fazer o pezinho de máquina em toda a volta. Aí, eu vou desvirar por aqui. Pra gente poder finalizar, tá bom? Então, já costurei, olha. Toda a volta aqui. Vou desvirar agora. Fazer uma costurinha aqui, bem rente nessa abertura, tá? E vou colocar pra dentro. Agora, sim. Olha, vai ficar... Quando vocês dobrarem esse forro, vocês não vão dobrar na costura. Não é aqui na costura. Vocês vão dobrar aonde tá esse um centímetro que nós passamos a costura. Pra ficar esse detalhe. Nessa parte, sim. Eu deixei dois centímetros nesse forro. Olha, vai ficar assim. Aí, nós vamos passar uma costurinha em cima da parte preta, tá? Bem rente nessa parte aqui. Bem encostadinho ao bege, né? Mas vamos botar na parte preta. Em toda a volta e a bolsa já tá concluída. Então, vamos lá. Eu só vou dar uma passadinha nessa bolsa, nessa parte aqui, pra deixar bem certinho aqui em cima, tá? Aqui, olha. Vocês, quando virar, tá? Vão deixar assim. Não vão virar aqui, ó. Na costura. Não é aqui na costura. Deixar aqui. Vocês vão ver o limite aonde tá essa parte bege. Aqui, onde nós fizemos um centímetro por dentro. Um pé de máquina por dentro. Pra ficar com esse detalhe aqui. Ok? Aí, nós vamos pra máquina. Vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso. E ajeitando sempre por baixo, tá? O forro pra não deixar enrugar, tá? E aí, vamos lá. Gente, ficou assim, olha, quando faz essa costurinha, a alça fica pra cá, aí vocês tem que botar a alça de volta pra cá e passar uma costura prendendo, só a alça aqui, olha. Olha, eu prendi, fiz uma costurinha aqui, ó, em todas as alças, em todas as partes da alça, tá? Das alças, eu fiz isso, pra ela ficar bem assim pra cima, senão ela vai ficar meia caidinha, olha, ficou assim, tá? Ficou bem bonita a bolsa, agora deixa eu medir pra vocês, pra falar, na verdade, essa bolsa, ela fica assim, assim, olha, é, ó, tá? Deixa eu medir, olha, essa parte aqui da largura, é 12, fica 12 centímetros. 22 centímetros e meio, aqui. Aqui em cima, medindo assim, ficou 34 centímetros, tá? E a altura, contando dessa parte aqui da caixinha pra cima, né, 20 centímetros. Deixa eu medir certinho pra vocês aqui. 20 centímetros e meio, tá? Pronto, mais uma peça pronta. Obrigada pelo carinho de vocês. Deixe seus comentários, se estão gostando das peças, tá? Grande beijo a todos vocês que estão deixando também seus comentários, vão ver os meus seguidores. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. 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 Obrigado.